E olha, as crianças estão perdendo cada vez mais a oportunidade de brincar ao ar livre e de desenvolver em brincadeiras livres e espontâneas. Hoje o quadro Brincar e Aprender, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com o tema Brincar é Coisa Séria. E hoje a gente vai saber o porquê, a importância da gente brincar e para esse desenvolvimento infantil e como propiciar esses momentos em casa é tão importante. Não é não, Camila? Bom dia! Bom dia! Carla, que bom estar aqui. Ah, eu amo as terças-feiras quando você está aqui comigo nesse quadro, porque a gente consegue se conectar com quem está em casa e a gente consegue falar realmente a linguagem que é tão importante no desenvolvimento das crianças. E eu amei a ideia desse quadro, inclusive a Camila colocou já lá no Instagram dela, né, Ítalo? Se você puder abrir aí pra gente o Instagram. Ah, eu achei o máximo! Dicas, né, de temas pra que a gente aborde nessas próximas quintas-feiras, né, a série Brincar é Coisa Séria. Porque, gente, brincar é muito sério. Brincar faz parte do desenvolvimento neurosensório motor infantil, né? É através do brincar que ela descobre o mundo à sua volta. Verdade! E aí no Instagram, que eu já aproveito pra convidar vocês pra seguirem aí, brincar.adaptafácil. Você consegue também saber tudo o que acontece lá, já ver todas as novidades, as dicas que a Camila dá com a equipe dela. E a gente vai rodar aí um pouquinho aí a série. Vamos lá! Brincar e aprender! Vamos dar início a uma série Brincar é Coisa Séria. Então vem com a gente, nessas cinco terças-feiras, falar sobre a importância do brincar pro desenvolvimento neuroinfantil e como é importante os pais participarem dessa brincadeira. Então vem com a gente, agora ao vivo, às 8h40 da manhã. Brincar e aprender, claro, já trazendo pra vocês essa série que eu achei fantástica a ideia da Camila e a forma também que eu acho que é super especial de convidar quem tá acompanhando, quem tá do outro lado da telinha, quem também já acompanha o Instagram, quem acompanha a Camila, porque gente, ela é fisioterapeuta. É importante eu sempre falar assim da tua profissão, porque eu acredito que a loja veio também da tua profissão, né? Isso, exatamente. Foi através da fisioterapia, do estudo do desenvolvimento neuromotor e de posturas que veio a Adapta Fácil e a Brincar. Exatamente, elas têm a base na fisioterapia, uma grande paixão, essa minha profissão, que está comigo às 24 horas por dia, desde o trabalho à criação dos filhos. Então, assim, é através disso que, desse conhecimento que a gente busca os brinquedos mais adequados pra desenvolver as diferentes habilidades infantis. Então, por isso que a gente sempre traz, a gente não vende o brinquedo pra idade, e sim a gente vende o brinquedo que vai desenvolver a habilidade correta do seu filho. É, e cada faixa etária, ela tem aumente. E cada faixa etária, exatamente. Então, quando a gente fala no desenvolvimento infantil, a gente já pensa naquele bebezinho, né? Aquele bebezinho de zero a um mês, você acha que não, ele não vai brincar, ele não precisa brincar. Por que não precisa brincar? Além dele brincar, como a gente já falou aqui, você já começou brincando, hein? Gente, eu já comecei aqui, ó, bagunçando. Já começou a brincar. Isso é ótimo. Ao vivo é assim, né? Não, ao vivo é assim, e mostra o quanto brincar, ele chama a atenção, né? O quanto brincar, ele pode chamar todos pra um único momento. E aqui, ó, você já pegou as estrelinhas e já quer ir começando a montar. E já quer começar a montar. E de forma despretenciosa. Despretenciosa, porque você vai aprendendo, sem necessariamente ter uma regra específica, sem dizer, agora vamos brincar e depois não vamos brincar mais. Não, com a criança você brinca desde o momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir, né? Então, quando a gente fala no bebê, aquele bebezinho de zero a um mês, você acha que ele não deve brincar, que ele precisa muito brincar. Porque através do brincar, que ele vai ter estimulação sensorial, que ele vai perceber o mundo à sua volta. Uma dica muito interessante pra esse bebê é no momento que você pode colocá-lo de bruxos, deixar o momento aquele bebê de bruxos, você do ladinho dele. E é muito interessante colocar, por exemplo, esse trenzinho que tá aqui na frente. Ou essa bolinha, por quê? Porque tem cores fortes, bota um pouquinho à frente do bebê, enquanto ele tá de bruxos. E o bebê vai ficar tentando, ó, levantar um pouquinho, olhar. Esse movimento que ele vai fazendo leve, de tentar olhar um pouquinho, ele vai tá estimulando todo o da musculatura paravertebral, que é das costas, a musculatura de pescoço. Vai tá trabalhando, coordenação visomotora. Então, o bebezinho, ele já brinca e pode brincar coordenado e orientado, através de uma escolha correta. Ó, esse... Esse trenzinho participa desde o início, então. Pode ser desde o momento que ele vai estar olhando à frente, quando colocado de bruxos, mas também um bebê que já tá engatinhando, que vai engatinhar, puxando a cordinha, que vai tá caminhando, vai caminhando, puxando a cordinha, né? Brincar de faz de conta. E o interessante, sabe Camila, quando a gente vai falar, assim, dos brinquedos, da evolução dos brinquedos, a gente remete muito à questão da nossa infância, dos brinquedos, que realmente são aquelas brincadeiras que a gente vê a importância da continuidade dela nos tempos atuais. Exatamente. Tô falando isso, gente, porque a gente tem hoje, infelizmente, tô falando pelo lado ruim, que é para as crianças a questão do celular. Até deixei o meu aqui, justamente pra falar sobre isso. Os pais hoje, eles educam os filhos a partir de um celular. Então, assim, a gente já vê bebezinho, criança pequenininha, já com celular, né? E já, engraçado, ele já sabe até o dedinho, como é que faz. Sabe, são tão pequenos e estão aqui. A vida dessas crianças tá se transformando numa vida online. E eu me preocupo com as gerações. Isso, a gente tá vendo também um movimento, sabe, Carla? Um movimento contrário também, daqueles que já estão percebendo o quanto é importante oferecer a seus filhos brinquedos que eles precisem tocar, eles precisem sentir, perceber a forma, brinquedos que eles vão criar o personagem, vão dar vida ao personagem, vão dar as características dos personagens que muitas vezes, Carla, Esses personagens que eles criam, por exemplo, vou pegar esse carrinho, né, de bombeiro que pode ser usado até por uma criança que já tá ficando sentada, que ela já vai movimentando aqui o bracinho do lado, ó, já vai trabalhando os membros, né? E trabalhando a postura. Mas quando ela pega, ela já pode dar vida a esse cachorrinho. Ela vai dar o nome ao cachorrinho, ela vai dizer que o cachorrinho saiu porque foi tirar um gatinho que tava em cima de uma árvore, foi socorrer, e ele vai dar, vai criando a história. Essa criação é muito importante, estimula a criatividade, imaginação, e vai estimular bastante, né, o processo cognitivo infantil. Agora, se eu dou a essa criança, um personagem que já tem toda uma história pré-formada, ela não vai precisar criar, né? E no futuro, quando ela for exigida, por exemplo, no trabalho dela, que ela crie, realize um projeto, que embasamento ela vai ter, né? Que experiências ela vai ter vivido? E que, inclusive, a gente falando sobre essa questão de criação, de quando a gente se torna adulto, que a gente vai pra vida adulta, pro mercado de trabalho, por exemplo, né? É tudo, né? É tudo. Então, tudo isso faz parte, realmente, da tua educação, do que você aprendeu ali, da bagagem que você tem desde a sua infância, até você se transformar num adulto, numa pessoa que vai ali pro mercado de trabalho. Então, é outra coisa também que eu me preocupo muito com essa geração, é essa coisa das pessoas estarem procurando as respostas, inclusive aqui no online. As pessoas não estão mais pesquisando, não estão buscando mais ter a sua própria criatividade. E isso, realmente, é muito preocupante. Então, quanto mais os pais, quanto mais as mães, quanto mais os educadores, quanto mais os cuidadores tiverem essa percepção da importância dessas brincadeiras, do brincar livre com as crianças, inclusive desses estímulos que são tão importantes, com certeza a gente vai ter aí uma geração, vai ter adultos muito mais inteligentes, muito mais preparados. Não tem nem como comparar, gente. Se você for pegar uma criança que ela faz parte de todo esse processo, que ela tem todo esse acompanhamento pra uma criança, por exemplo, que tem mais acesso à rede celular o tempo todo, o desenvolvimento daquela criança vai ser completamente diferente um do outro. Os estímulos são muito importantes. Isso. Por exemplo, de zero a dois anos, nós temos o período sensório-motor, de desenvolvimento sensório-motor. Então, é onde a gente tem maior formação de sinapses, de conexões cerebrais. Nesse momento que eu não ofereço a essa criança brinquedos e brincadeiras e estímulos que vão estimular e gerar toda uma informação aferente. O que é a informação aferente? É a informação que o corpo recebe e leva até o córtex, até o cérebro. Então, se eu não dou essa informação de textura, de tamanho, de peso, de experiências vividas, então, depois dos dois anos, né, onde a criança vai entrar em outra fase pré-operacional, que ela já vai aprender, mas vai fazer falta aquela sensação. Vai fazer muita falta. Vai fazer falta aquele conhecimento. Ah, mas ela vai só se sujar. Se eu colocar no chão, ela vai botar areia na boca. A gente precisa de quê? Durante uma brincadeira, principalmente de zero a dois anos. Uma brincadeira que eu tenha um adulto participante ativo. Eu não estou querendo dizer que o adulto vai brincar de areia também, mas o adulto estar do lado. Se a criança pegar e botar areia e for levar areinha na boca, o adulto vai estar orientando e guiando, mas vai deixar a criança participar, a criança perceber as formas. Então, é a partir desse período de zero a dois anos que eu tenho a formação, as principais formações cerebrais. E é muito importante isso. Então, a gente já faz o convite aí para vocês. Sigam lá o Instagram da Brincar. E aí, participem também. Deixem o seu comentário, deixem a sua mensagem dessa série que vai ser fantástica. Hoje, a gente já está dando aqui o pontapé inicial. Estamos dando um spoiler. É, exatamente. A gente está querendo mostrar para vocês como brincar é sério. Quase dois anos que nós já estamos com esse quadro. Então, são vários meses que a gente tenta trazer aos pais, mães, terapeutas, cuidadores, avós e titios, ideias, dicas de brincadeiras. Agora, vamos mostrar que realmente é sério brincar e que nossas crianças precisam brincar. A gente está, assim, numa fase de chamar todos para brincar, Carla. Eu amo. Brincar e se desenvolver mais saudavelmente, né? De uma forma que junte todo mundo. Todo mundo. Estejam juntos nesse desenvolvimento. E a gente está chegando aí, Camila, no final, praticamente, já já as crianças começam a entrar de férias. Férias. Então, já entra uma época em que as crianças esperam o ano inteiro, que é a época do Natal. Que, por sinal, quando eu era criança, né, Camila, porque a percepção que a gente tem é que demora muito chegar o Natal, né? Hoje eu digo assim, eu digo para minha mãe assim, mãe, o tempo passa tão rápido, porque eu me lembro que quando eu era criança, demorava muito, 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 muito para chegar o próximo Natal. Papai Noel quase não voltava, né? Era assim. Hoje em dia, minha gente, eu mal tirei a árvore de Natal da minha casa, eu já tenho que botar de novo. Então, o tempo passa muito rápido quando a gente se torna adulto, quando a gente passa a ter responsabilidade, quando a gente não é mais criança. Mas a gente tem que aproveitar as nossas experiências e fazer com que os nossos filhos, através da inocência deles, né, de que essa época do ano é tão aguardada, férias. Então, assim, a criançada, ela precisa continuar no seu ritmo para quando voltar às aulas não estar aquela criança também preguiçosa, sem querer acordar para ir para a aula. Então, é necessário esse brincar, mas é o brincar aprendendo. Isso, é brincar e aprender, brincar com a família participando nos momentos que forem possíveis, né? Então, as férias é um importante momento de conexão familiar, né? Aquele momento que alguns viajam para a casa dos avós. Ainda tem gente que faz isso, hein? Viajava para a casa dos tios. Então, é esse momento que você tem que conhecer que habilidades quer desenvolver no seu filho e buscar brinquedos ideais para cada idade. É isso. E importante lembrar das fases. De zero, essa fase primeira, que é a sensório-motora, de zero, né? Há dois anos ou três anos, dependendo de cada criança. Nós temos uma fase onde a criança está aprendendo regras. Então, brinquedos mais simples, com quebra-cabeças de peças menores. E aí, você vai evoluir uma fase, operar, assinar uma fase onde ela já entende regras, né? Então, até aquele onze, doze anos, quando a gente já entra numa pré-adolescência. Então, vamos aproveitar. Como o tempo passa rápido, né? Vamos brincar. Essa fase da pré-adolescência não é brincadeira, não. Eu que o digo, é que lá em casa eu tenho um pré-adolescente, que é o Arthur Neto. Minha gente, não é brinquedo, não. As fases da vida de uma criança é impressionante, né? É cada fase, cada momento. E a gente tem que estar acompanhando todas essas fases e sendo presente em todas as fases das vidas das crianças, né? É verdade. Aproveita, então, a gente está aqui hoje falando da importância desse cuidado, a importância da brincadeira, né? Mas brincar é coisa séria, lembrando sempre pra você. Aproveita pra ir lá na Brincar. Chegou tanta coisa, né, Camila? Aliás, chega muita coisa sempre, né, Camila? Chega sempre novidades, né? Eu não acompanho a Brincar. Porque quando eu chego lá, eu penso que não... Aí daqui a pouco já tem várias novidades, então é o tempo todo. Logo, é uma loja que circula muito, né, Camila? Exatamente. A gente sempre busca brinquedos, né? Tanto no Brasil, quanto brinquedos importados, que vão estimular as nossas crianças. Brinquedos interessantes, que chamem a atenção não só da criança, mas da família. E que também chamem os adultos pra brincar. Porque eu adoro brincar, né? Eu também. Então, aí ontem a gente recebeu uma bonequinha com cheirinho de morango. Ai, que delícia. Ai, você teve a Moranguinho? Eu amo. Ai, eu trabalhei com ela do meu lado, eu senti o cheirinho do morango. Você recebeu a Moranguinho? A Moranguinho recebeu de novidade. Moranguinho recebeu de novidade ontem, foi um lançamento novo, um relançamento, né? De nostálgico. Nostálgico mesmo, foi pro Natal. Então, assim, eu trabalhei com ela ali do lado, eu cheirava, disse, gente, voltei aos meus 3, 4 anos. Ai, que maravilha. Então, já fica esse convite aí pra você. Tem brincar lá na Nossa Senhora de Fátima, tá? A loja é linda. Eu vou colocar as imagens aí pra deixar já esse convite, chamando você pra ir lá na loja. Tem brincar também lá na Avenida Higino Cunha, no bairro Ilhotas, tá? Então, já fica esse convite, né, Camila? Pra todo mundo ir lá. Vou lá, pegar minha Moranguinho. Vá, sim. Moranguinho, Aqua Play, quem nunca jogou, né? Por isso que a gente busca muitos brinquedos pros adultos também, hein? Muito bem. Então, já fica aí esse convite pra você. Então, vamos brincar. Tá bom. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E esse foi o quadro Brincar e Aprender.